O presidente dos Estados Unidos afirmou que o risco de um armagedom nuclear é o mais alto desde o auge da Guerra Fria. A fala de Joe Biden é uma reação às ameaças feitas recentemente pela Rússia. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso 19º vídeo e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal que está apenas no início. No vídeo anterior nós vimos que o médium argentino Benjamin Solari Parravtini previu a chegada de uma nova ordem. Algumas previsões do sensitivo argentino tem mais de 80 anos e é simplesmente inacreditável que esse vidente tenha psicografado eventos com tamanha precisão. Por isso, recomendo que quem é novo no canal e não conhece quem foi esse vidente argentino, assistam os primeiros vídeos. Acessem a nossa playlist sobre Parravtini para ir acompanhando aí vídeo por vídeo como se fosse uma série da Netflix, porque um vídeo complementa o outro. Amigos, estima-se que o vidente tenha aí mais de 500 desenhos proféticos de diferentes temas. Existem dezenas de psicografias concretizadas, tudo devidamente documentado. Antes de partir para a análise de outras profecias, vamos ver algumas que o paranormal argentino acertou. Vamos lá. Abre aspas. Um golfista americano governa e o mata um jovem. Se referindo ao assassinato de John Kennedy, profecia concretizada 23 anos depois. Mais uma. Abre aspas. A estratosfera será abalada pela grande bomba. Podemos ver pessoas tapando os ouvidos e a inscrição Japão na cabeça de um piloto kamikaze. Profecia que veio ser cumprida sete anos depois. Quando foram detonadas aí as bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Abre aspas. A virgem elegerá a Argentina no caos. Fecha aspas. Um papa à frente de outros sete papas, vestido com a bandeira da Argentina. Jorge Heberra Goglio foi o oitavo papa desde a criação do Vaticano. Concretizada 75 anos depois. Vamos ver outra agora. Vamos lá. Abre aspas. O cão será o primeiro a voar. Se referindo a cadela laica. O primeiro ser vivo enviado ao espaço em 1957 pelos russos. Essa de 1938. Profecia cumprida 19 anos depois. Essas são só algumas de muitas profecias concretizadas. Por esse motivo resolver levar a sério para Rabtini. Se ele pode acertar tanto. Significa que podemos usar essas previsões a nosso favor. Estudando-as para que possamos nos preparar de alguma forma para a possibilidade desses eventos acontecerem. Como vimos no vídeo anterior. Estamos vivendo um clima de tensão cada vez maior no mundo inteiro. E a desconfiança e o medo pairam no ar. Como se algo grave estivesse para acontecer. Desde 2019 o nosso mundo tem mudado drasticamente em um curto espaço de tempo. Ficamos confinados devido a praga. Vimos novamente uma grande nação invadir o território do seu vizinho. Na calada da noite. E o medo de mais um grande conflito envolvendo as principais potências cresce a cada dia. Vimos nos vídeos anteriores. A chegada de uma nova ordem. Prevista nesta profecia de 1972. E chega ao mundo. Uma ordem multipolar. Desafiando a velha ordem estabelecida pelos Estados Unidos. Na virada do milênio. China e Rússia comandam a nova ordem. Promovendo um verdadeiro choque geopolítico. E o evidente argentino viu algo grave acontecendo com o embate dessas forças. Vamos analisar algumas profecias. Vamos lá. Temos a seguinte descrição na base de uma pirâmide. Com um olho que tudo vê. A seguinte descrição. Cai Babel. Cai o cego. Daí ele continua. Abre aspas. Caminhante. Chegou a transformação do mundo. Ordenada por Deus. Vamos ser ao protesto dos rebeldes e o grito dos jovens. O grito doente da mulher livre e dos religiosos com suas teorias inconclusivas. Chega a hora do trovão. A hora da ordem maior. Ordem magna. Uma civilização destruída não deve prosseguir. Disse o alto. Que a civilização decadente deve terminar. Vem a mudança. É o grito de triunfo do mundo em Babel. Chega a transformação do mundo. É a voz de Deus ordenando. É a voz convincente de quem viu. É a voz do tempo que disse do tempo. No tempo que chega é a voz que prevalecerá. É a voz da explosão. É a voz que derrubará Babel. Vem Om. Aqui ele deixa claro que o mundo que vivemos será transformado através de uma ordem maior. Ele chama de Om. Ordem magna. E que essa transformação se dará com a queda da torre de Babel. Relembrando, a torre de Babel era uma construção que visava desafiar Deus. A torre de Babel que significa porta do céu ou a porta de Deus. É mencionada na Bíblia. Em Gênesis 11. Com uma das construções mais ambiciosas do homem. Chegados ao oriente. Os Babilônios estabeleceram-se na planície de Sinar. Onde resolveram construir uma cidade. A Babilônia. Uma das sete maravilhas do mundo. Segundo Heródoto. A cidade era tão magnífica que era incomparável a qualquer outra existente. Com esta obra, o povo podia tornar-se famoso e evitava a sua dispersão pela terra. Todavia, a torre de Babel era obra do orgulho humano. Pois pretendia estar à altura de Deus e eventualmente contra ele. Quando Deus veio à terra visitar a obra, considerou que, sendo um povo com uma única linguagem e com as obras realizadas, Dado-lhes impediria de realizarem o projeto deles. E então, para castigar a obra do orgulho humano, Deus resolveu confundi-los na sua linguagem. De tal forma que não se compreendessem uns aos outros. Sem se entenderem, os construtores da torre de Babel interromperam seus trabalhos de construção e dispersaram-se por toda a terra. Dando origem às diversas culturas e diferentes línguas que se falam no mundo. A partir de então, Babel passou a ser sinônimo de confusão e a simbolizar o castigo divino sobre a arrogância, o orgulho e o paganismo humano. A queda de Babel, segundo Parravicini, se dará com o advento de uma grande explosão. A Babel podemos interpretar como a nossa atual civilização. Uma civilização balizeada no materialismo, consumismo e egoísmo, com as grandes potências querendo subjulgar umas às outras. Portanto, fadada ao fracasso. Essa civilização decadente, no qual fala Parravicini, é representada por uma pirâmide com um olho que tudo vê. Possivelmente, essa seria a representação dos Estados Unidos, a principal potência ocidental, no qual boa parte do mundo se espelha. Inclusive, tendo em sua nota de maior circulação, uma pirâmide com um olho que tudo vê. Com a descrição, em sua base, a nova ordem dos séculos, escrita em latim. Este é um dos maiores símbolos dessa ordem unipolar. Não à toa, o dólar é a moeda padrão para transações no mundo. E daí vem o seu poder financeiro, um sistema baseado em dívida e impressão de dinheiro. Algo que a nova ordem multipolar, encabeçada por China e Rússia, desejam mudar. E Parravicini nos deixa algumas questões. 1. O que é a ON, ordem magna? O que causará a grande explosão? E quando isso ocorrerá? Talvez consigamos responder no decorrer das próximas profecias. Vamos ver. Temos essa enigmástica profecia. Abre aspas. A guerra dos três vão lançar raiva nas desavenças. Vão ver sem ver. Vão agir sem agir. Bem, eles estarão na destruição. Três pontos do fim. Podemos ver quatro figuras. Sendo que três encontram-se em uma mesa, semelhante a uma mesa de sinuca. E uma quarta encontra-se fora da mesa. Duas e duas figuras apontam para a figura central, que encontra-se gritando. Enquanto a outra parece segurar, unir-se à figura do meio, semelhante a um boneco de ventrelo. Note que a figura central parece oriental. Podemos interpretar a figura de capacete como sendo os Estados Unidos. Repare nos bíceps representando força e o capacete. Ou seja, uma nação forte que sempre está pronta para o combate. A figura do meio poderia ser a China ou até mesmo a Coreia do Norte. Pois repare na feição oriental. E a terceira, talvez seja a Rússia. O que vocês acham aí? Bom, recentemente foi feito um acordo histórico de venda de armas da Coreia do Norte para a Rússia. Ou seja, esse conflito regional já vai tomando contornos globais com cada nação assumindo sua posição nessa mesa de bilhar. E a quarta figura, quem vocês acham aí que seria nesse tabuleiro aí? Eu chuto aí a OTAN ou talvez algum país aliado dos Estados Unidos. Eles estão apontando para a figura central, como se estivessem acusando ela de algo. Menos há a figura em vermelho, que parece segurar a figura do meio, que poderia ser a Coreia do Norte ou a China devido a feição oriental. Atualmente temos uma espécie de guerra fria 2.0, com grandes potências envolvida em guerras por procuração. Vídeo, os conflitos na Ucrânia, Síria, as tensões na África e etc. O envio de armas para a Ucrânia, os golpes, enfim. Bem, apesar disso tudo, o profeta argentino diz, abre aspas, A guerra dos três vão lançar raiva nas desavenças, vão ver sem ver, vão agir sem agir. Bem, eles estarão na destruição, reticências do fim. Ou seja, vai haver confusão, desavenças, irão agir sem agir, ou seja, fornecendo apoio e armas. E no final, estarão todos em uma grande destruição. Bom, vamos ver a próxima profecia. Vamos ver. Chega a primeira morte. Essa é a primeira frase da profecia escrita em 1972. Temos uma espécie de lápide, com as descrições, guerras e as iniciais O.M, seguida de um texto que diz o seguinte. A humanidade contém ódio, dentro do que, por tal ódio e ambição, ele irá declarar guerras e mais guerras. Alcançando a totalidade em uma única guerra mundial. A humanidade será dividida em duas partes. E essas partes serão. Eles vão destruir sem ouvir a voz do alto e sem ouvir. Raças versus raças. Ideias políticas versus ideias políticas. Religiões versus religiões. Classes versus classes. A explosão vem. A desolação chega. Chegou a primeira morte. Isso vai assustar e não vai parar. É uma profecia pesada, que descreve bem o atual momento. A humanidade viveu isso durante a Guerra Fria. E agora o fantasma volta a assombrar. Bom, já vimos que O.M significa Ordem Magna. A palavra Magna vem do latim e significa algo grandioso, extraordinário, magnífico. Ou seja, após várias ordens mundiais, teremos uma última que será mais importante do que as anteriores. Pois será a ordem definitiva. O médium argentino alerta que a humanidade está possuída pelo ódio e ambição. E que isso leva à declaração de guerras e mais guerras. Fala também de divisões ideológicas, políticas, sociais, raciais e religiosas. E que o ápice disso culminará na mãe de todas as guerras. E então uma explosão que não irá parar. Não fica claro que poderá haver uma primeira detonação nuclear. Que após a primeira, os outros irão retaliar. E assim poderá acontecer o Armageddon. Ele conclui que chega On. Ou seja, chega a Ordem Maior. Onde provavelmente a nova humanidade será governada através de valores espirituais. E não mais materiais. Talvez até mesmo não mais em terceira densidade. Com isso, respondemos as questões que haviam ficado pendentes. O que entendemos é o seguinte. On é igual a Ordem Maior. Ordem Magna. Um novo tipo de civilização. A explosão é igual possivelmente a uma detonação nuclear. Quando isso ocorre? Talvez após a hora 12. Ou perto da hora 12. Conforme explicamos nos vídeos anteriores. Pois vocês poderão assistir clicando no card acima. A hora 12, segundo as nossas interpretações, será no ano de 2033. O fato é que já estamos vendo as divisões e tensões mencionadas por Parravicini. E isso mostra que isso pode estar próximo de acontecer. Existe uma possibilidade de que essas previsões feitas por Parravicini estivessem relacionadas à Guerra Fria. Porém, como estamos na continuação daquele conflito ideológico de décadas atrás, o perigo de hoje é tão real quanto o do passado. A polarização atual é tão grave quanto nas décadas passadas. E chegou aos lares brasileiros. Famílias inteiras ficaram divididas. Houve um racha por causa da política. Algo que foi predito por Parravicini. E isso é mundial. Ele nos mostra onde isso tudo irá terminar. Isso irá acontecer? Não sabemos. As profecias foram feitas para não serem cumpridas. São avisos do plano espiritual, para o físico, para que mudemos nosso comportamento. Podemos aprender de duas formas. Pela dor ou pelo amor. Chegaremos a uma ordem maior de qualquer maneira. Então, que escolhamos o amor ao invés da dor. Agora eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam disso tudo? Ajudem-se. Conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards isolados. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.